O que vai fazer, pô? Vamos sortear uma cerveja. Olha aí, ô bolinha. Ah, ô bolinha, você não tem 65 anos ainda não, né? Bolinha não. Ô bolinha, você que vai vencer o povo aí hoje? Ah não, é mulher, né? Ah não, você não serve pra vencer não. Boa demais. Cadê o Selmo? O Selmo falou que na próxima cavalgada vai cavalo, né? Pegar as fichas, né? Ah tá. Vou deixar as fichas no bolso aqui e vou dando pro povo aí. Dando a cerveja, né? Dando a cerveja, né? Dentro de uns 20 minutinhos, vamos dar a saída da cavalgada, viu gente? Daqui a pouquinho. Vamos sortear pra quem tem camisa rosa aí. Quem será? Ah, é. Camisa rosa. Isso é bem difícil. Deus me livre agora. E aí, Bruno, a noite tinha uma criança. Ô, olha aí. Primeiro cabra ou mulher. Aí, ó. Vai derramar minha cerveja mesmo? Tá ficando bem? Aí, ó. Primeiro homem ou mulher que vinha aqui falar um verso de roteio, eu vou dar uma cerveja então. Nome do Joaquim, lá do Rancho Mustang. Aí, ó. Cadê? Um homem ou mulher pra falar um verso de roteio aqui? Não tem ninguém? Pô, vergonhoso, né, velho? É uma cerveja. O que o povo não faz pra mandar cerveja, né? Cadê? Vou falar um verso de roteio. Qualquer verso aqui. Pra ganhar a cerveja. Se o cara é esperto, chega aqui e fala verso. É. Falou verso. Falou verso. Verso. Pra ganhar uma cerveja. Cadê o pessoal de Novo Itacolomi? Aê! Zé Paulo. Cadê? Fala verso. Deixa eu avisar que vai ter a Cavalgada o ano que vem Novo Itacolomi. Eu, Caíque Moraes, fazendo a festa de novo lá no Clube do Aço. Aê! Robert Val. Pode ir mais na conta, hein? Robert Val. Agradecer ao Robert Val. Pessoal de Novo Itacolomi. Né? Sempre lá junto com a gente. Aê! Robert Val, velho. Abraço. Ó lá, chegou o homem do verso aqui. Vamos ver. Vamos ver se você fala verso, né? Vamos ver. Ó, bom sucesso. Um dia falta água, no outro dia falta luz. O homem que nunca foi chifrudo é o milagre de Jesus. Aê! Ganhou a cerveja. O que? Você não vai querer a cerveja? Ah, não vai querer? Ah, então tá bom. Porque se a cerveja é pior ainda. Deixa eu mandar beber.